Motumbashi, salve a força dos nossos ancestrais. Aqui quem vos fala é Marcio Malik, sacerdote de Quimbanda. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e bora lá para o primeiro tema relacionado a essa série de vídeos falando sobre Quimbanda. Bom, muitas pessoas procuram um sacerdote, um terreiro, um templo de Quimbanda, querendo saber quanto que funciona um trabalho de amor, um trabalho de abertura de caminho, um trabalho financeiro, etc. Primeiramente, o consulente vai ter que passar por uma consulta oracular. Não existe esse negócio de já ter os preços, sabe, tudo num catálogo, não existe isso. Primeiramente, o consulente terá que passar por uma consulta oracular, para somente depois dar andamento no trabalho. Porque essa consulta é de suma importância, para poder saber os detalhes do problema do consulente, seja amoroso, financeiro, de ordem espiritual, não importa. O importante é passar por essa consulta oracular, facilmente depois, coletar ali os materiais, fundamentos, para coletar andamento no trabalho e resolver o problema do consulente. Espero ter respondido esse primeiro tema. Serão vídeos curtos, porém, bem explicativos. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Lá no Eixo, Eixo, Mojo Park.